Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiz mais um vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu primeiro dia de aula Nenhuma faculdade americana Hoje é segunda-feira, dia 20 de agosto, se não me engano, dia 20, dia 21 Dia 20 eu acho E aí eu acabei de voltar no meu primeiro dia de aula Eu estou muito animada, muito feliz Porque superou todas as minhas expectativas E me conto pra vocês como que foi Na segunda-feira eu só tenho três aulas Como vocês sabem, eu já mostrei pra vocês no dia do schedule E eu tive, a primeira aula foi escrita Que eu tenho aula de creative writing A minha segunda é de social justice E a terceira é de inglês E a primeira aula eu lembro que Primeiro que hoje, quando o dia tá meio péssimo O clima tá meio frio, tá tipo uns 20 graus Menos Mas tá muito, muito, muito vento E tá chovendo muito Muito E eu fui pra aula Eu acordei super cedo Pensei, vou tomar café cedo Vou acordar cedo Pra chegar na aula cedo Não dá problema Podem me perder no caminho Pois é, eu me perdi muito Tomei chuva O guarda-chuva voou Tomei maior chuva Mas Cheguei viva na aula Faltando 10 minutos pra começar Cheguei na aula Essa aula tem mais ou menos umas 15 pessoas O professor é tipo super novo Comparado dos professores, né Os professores Eles são mais ou menos um pouco velhos Porque, né Professor, doctor Então Nessa Que barulho é esse? Tá tipo um barulho muito grande Enfim É E aí Umas 15 pessoas E a gente só foi over The syllabus Isso significa Quando a gente tem um papel Que eles dão sobre semestre Todas as lições que você precisa fazer As datas O que vai ter em cada aula Livro Nota Tudo A gente ficou lendo isso Falou Trabalhos em grupos Que a gente vai aprender Quantos papéis Vai ter que entregar Sobre as provas A gente fez tipo um game Pra conhecer uns alunos Tipo Falar que Porque tipo A sala é assim Várias fileiras Assim Aí quem tava do seu lado A gente tinha que conversar com a pessoa E depois falar em voz alta O que você tem em comum Conversar, saber essas coisas E tal E aí depois que acabou isso A gente saiu 10 minutos mais cedo Pra Porque não tinha mais o que fazer Era só Hoje era só A programação de fazer isso Uns conhecer os outros Mas Daqui a pouco Amanhã vai Ficar difícil Que já vai começar tudo de novo Aí na segunda aula Não, entre a primeira e a segunda aula Eu tive um gap De uma hora Se eu não me engano Uns 40 minutos Aí eu decidi ir na livraria Porque eu preciso ler um livro E Pra essa tal aula Que eu tive Que é a segunda aula Então eu pensei Eu vou nessa Na biblioteca Pegar o livro E Vou pra aula Com o livro na mão Porque eu tinha começado a ler na internet Era pra ler 32 páginas até hoje Com o livro lido É E aí Não tinha o livro Na livraria Na biblioteca O cara falou Que no sistema Tavam os livros Lá Mas Sumiu Os livros sumiram E aí eu fiquei tipo Ok, né Não vou estar sem o meu livro Pra aula E não tinha pra vender É só alugar E já era E aí Eu Me perdi super Pra ir pra próxima aula Gente Parece uma pessoa Que se perdeu muito hoje Eu me perdi Embaixo de chuva Não é uma chuvezinha É uma chuvona E aí me perdi E tal No final Achei a segunda aula E eu fiz uma amiga Que ela Acheu o meu canal Ela está daqui Então a gente Tinha conversado Pelo Instagram Então a gente Deu tipo Foi juntos pra aula E tal Aí a gente Ficou conversando A gente chegou super cedo na aula Faltando 40 minutos Pra começar Né Pra sentar lá Porque essa aula Tem 250 pessoas Então é uma auditória enorme Estamos bem na penefileira Lindas Para a professora ver nossa cara Sabe que a gente Tá interessada na aula Você precisava de um ponto Pra a professora ajudar E pra aprender mesmo Porque é uma sala Enorme É possível você Tiver lá atrás Não prestar atenção Porque é muita gente Então a gente ficou lá E teve aula A sala demorou Uma hora e meia Foi uma aula super longa Teve muita coisa Muita coisa mesmo E essa aula A gente vai ter que comprar um aplicativo Que é 27 dólares Que é 27 dólares Comprar daqui a pouco Quando eu acabar De gravar esse vídeo Comprar esse aplicativo É entregar lição Pra notas Hoje E aí o livro Como eu não peguei o livro Amanhã eu vou ter que ler 60 páginas Então eu vou tentar achar O prédio de inglês De novo Que era o primeiro prédio A primeira aula E eu tive minha aula lá Que foi as aulas de inglês A outra aula Pra alunos internacionais A maioria Eu sou praticamente Alunos internacionais É uma aula só Pra inglês A faculdade Alguma coisa assim Minha professora É um amorzinho Foi muito legal Eu tive que fazer redação Primeiro dia de aula Tinha que fazer 20 minutos Pra fazer uma redação De uma página inteira Frente de verso É E Fiz isso Entreguei E Depois eu saí Vim andando E minhas aulas Hoje segunda-feira Acaba 3h40 Então Depois eu tô livre Pra fazer o dia inteiro Estudar Mas amanhã Eu tenho mais aulas Também tenho duas Quatro e quatro Então Como vocês já viram O meu schedule Mas Eu não tive Já tive três aulas Faltam Eu ter Duas Duas ou três É Faltam duas ou três aulas É Duas Duas ou três Esqueci Duas ou três aulas Eu preciso ainda ir nas aulas Mas Vai ser basicamente isso Não tem muito o que falar Porque É basicamente isso E Sobre minhas impressões Eu achei que Ia ser mais de boa Essa primeira semana Pro dia de aula Mas não As aulas já começaram A matéria já começou Pra tipo Quarta-feira Eu já vou ter prova E as aulas começaram a segunda Então tipo assim Quero férias Eu tô contando dias Pro Thanksgiving Pra ter o break Porque eu quero dormir Eu tô mega cansada Acordo super cedo Mas eu amei Assim gente Não acredito que eu tô na faculdade Tô muito adulta E A minha unha quebrou Bem no midão E É gente Sério Vale muito a pena A faculdade aqui É muito legal Tipo Tem professor Que é super mais legal Que o outro Tem professor Que você tem que chamar De doctor Né Tem professor Que pode chamar Pelo primeiro nome Só uma professora Deixa eu chamar Pelo primeiro nome Uma Mas Eu tô muito feliz Eu tô muito animada E Eu tenho que estudar muito Daqui a pouco Termina esse vídeo Eu vou estudar Muito o dia inteiro Até a noitona Então Vamos ver né Torce pra noitona Dê tudo certo Porque Se eu tenho B Eu já vou choro Mas Esse foi o vídeo gente Espero que vocês tenham gostado Muito dos vídeos aqui do canal Porque Eu tô tentando gravar sempre vídeos Sempre mostrar minha vida pra vocês Se você não me acompanha tanto aqui Tenta me acompanhar no Instagram Porque eu posto muita muita coisa lá Todo dia O dia inteiro Pra vocês verem como é a minha vida Aqui nos Estados Unidos Mas É basicamente isso Sempre comentem Vídeos aqui Que eu vou gravar Vou gravar o tour Pelo quarto O tour pelo campus Mas o quarto Eu vou tentar decorar mais O campus Eu tenho que entender Como funciona Porque eu sempre me perco Aí eu vou gravar o tour Pra vocês tá Mas É isso gente Um beijo Até a próxima Tchau